Shasha Suda E eleva oi E oi E oi Shasha 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 Suda E oi E oi E oi Y E oi E oi E oi fish Shasha Suda G E tı Eu vou colocar aqui uma olhada Se você não viu, se você não viu? Você conhece que você conhece? Você conhece que você conhece? Você conhece que você conhece? I don't know.... Não é que você tenha? Eu vou te dizer a seguinte... A coisa é que eu vou te dizer a seguinte... A coisa é que eu vou te dizer a seguinte... O que eu tenho? Ficou uma conversa e você falar de um pouco... É isso aí, você é uma mulher ou uma mulher ou uma mulher? Eu não sei... Tem gente, tem gente, tem gente que colocam uma mulher e uma mulher. Não sei...